Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, rapidez e qualidade pra você. Olá, estou de volta com Notícia a toda hora. Está prestes a ser realizado pela primeira vez na Câmara Municipal de São João del Rey, um concurso público. O objetivo é criar cargos efetivos na Câmara. A partir de agora, o projeto passa para a elaboração do concurso, que seguirá depois para a Comissão de Licitação da Casa. O primeiro passo é a montagem do edital para licitar a empresa responsável pelo processo seletivo. O vencedor da licitação ficará responsável pelo edital do concurso. Outras informações e os cargos, você confere no site da Câmara, que aparece aqui na sua tela. Mais notícias da região no nosso site e também no Alterosa em Alerta, segunda edição. Tchau! Notícia a toda hora, oferecimento, Rafé, ferro e aço, telhas metálicas para a sua obra, Rapidez e qualidade para você!